Na última sexta-feira foi realizado no Clube do Vovô Viva a Vida de Capitão Leone das Marques a pré-conferência da assistência social. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal da Assistência Social e reuniu dezenas de pessoas para discutir as propostas em cinco eixos que posteriormente serão rediscutidos na 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Capitão Leone das Marques. O prefeito municipal Maxwell Escapini esteve presente na abertura do evento e destacou a importância da participação popular para a criação de políticas públicas para a assistência social pois segundo ele, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é de fundamental importância para o atendimento das pessoas em vulnerabilidade e presta um serviço de suma importância para o nosso município. Então para nós é uma alegria estar conversando mais uma vez com a nossa população então nessa tarde de sexta-feira nós tivemos a 15ª pré-conferência da assistência social aqui do nosso município, é uma das coisas importantes porque nas pré-conferências além da gente ver as pessoas que são beneficiadas através do SUAS, através da assistência social eles vão estar alencando as pré-propostas da conferência que vai ser levada na conferência ainda esse mês onde vai ser aprovada que a gente possa estar fazendo políticas públicas voltadas à nossa população. Bem dito pela secretária Regina, ela disse bem que muitas vezes a gente tem uma visão de qual a melhor proposta que é para a gente, para a nossa população e nessas pré-conferências é a população que apresenta então a gente vai alencar quais são as maiores necessidades que a gente precisa ser feito e executado junto à nossa população através da assistência social através dessa conferência de assistência social. Então para mim é uma alegria se ajunto novamente aqui ver que aqui no Clube do Vovô a casa estava cheia então mostra que a população realmente participa, acompanha e fica muito gratificante quando a gente possa acompanhar e ver a felicidade das pessoas que elas possam também estar opinando e vendo quais são as coisas melhores que a gente tem que estar fazendo para o nosso município. Então quero aqui parabenizar em nome da professora Maria Câmara que é a presidente da assistência social em nome da Regina, quero parabenizar também a todos os funcionários da assistência social do CRAS, enfim, a todas as pessoas que participaram porque é através delas que a gente consegue fazer as coisas volto a repetir, sozinho a gente não consegue fazer nada mas quando a gente tem uma equipe que trabalha, que trabalha com amor pelo nosso município, pode ter certeza, cada vez mais nós iremos para frente. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.